Este Globo Repórter Especial prossegue discutindo o processo de arrumação da economia brasileira nas marolas do Plano Cruzado. E a próxima questão é levantada pelo diretor do Departamento Intersindical de Estudos e Estatísticas Econômicas, Walter Barelli. Ele quer saber do ministro Funaro, quando é que o governo vai atacar de fato os reais problemas da economia. Então vamos ver a pergunta para saber quais são esses problemas na visão do diretor do Diese. Até agora as medidas que foram tomadas foram tomadas em relação a chamada inflação inercial, ou seja, a questão da abolição da correção monetária. Não foram atacadas, pelo que eu conheço, as causas estruturais da inflação. Então eu pergunto, quando começará esse plano verdadeiro do governo, principalmente em duas áreas. Na questão da produção de alimentos, da política agrícola, que envolve inclusive a questão da reforma agrária, e a questão da dívida externa, que o Brasil está transferindo uma parcela muito grande de sua poupança para o exterior. Bom, em primeiro lugar, acho que nós estamos atacando dois pontos citados pelo professor Barelli, desde o início do governo. A dívida externa tem sido um ponto chave da negociação. O Brasil nunca avançou tanto, e nunca conseguiu tanto, num período tão curto. Os senhores sabem muito bem que nós não fizemos acordo com o Fundo Monetário. Fizemos uma negociação de 85, 86, num dos spreads de juros mais baixos. Somente os países que tinham acordo com o FMI tinham conseguido um juro, um país só, conseguiu o juro que o Brasil fez sem o acordo. E voltamos agora para a renegociação de todo o pacote da dívida brasileira. É um ponto importante, é um ponto de honra do governo de renegociar em condições favoráveis para o Brasil. Em segundo lugar, nós estamos atacando todos os outros problemas. Abastecimento interno, reduzir os déficits da nação, o problema dos estados e municípios, principalmente o problema financeiro brasileiro, que eu já citei aqui da dívida interna, e cito mais, as medidas de hoje, reduziram o imposto de renda na fonte dos títulos, portanto vão baixar o juro de 35 para 20. Fizemos uma modificação que economiza 14 bilhões de cruzados no serviço da dívida, exatamente por modificarmos uma estrutura de não permitirmos aquela continuação da ciranda financeira. Estamos atacando realmente o Open. Quem aplica em prazo menor de 60 dias vai ter um rendimento muito pequeno. Subimos o imposto de renda pesado nesse processo. Saímos de um imposto de renda quase, que era zero, para 40% de imposto de renda no título de Open Market. Títulos embaixo de 60 dias. Portanto, eu acho que há uma modificação da forma com que nós estamos enfrentando a economia e estamos resolvendo esses problemas. Basta ver o dado do próprio Dias. Um trabalhador que precisava trabalhar 243 horas para comprar uma cesta básica, hoje precisa trabalhar 169 horas. O que significa uma melhoria e uma estabilidade nesse processo. Além disso, só para completar o que o ministro Dilson falou, no plano de metas, nós estamos garantindo que a produção de alimentos produzida aqui no Brasil vai aumentar 28% nesse período, 86, 89. Então nós temos como meta sair da produção de 56 milhões de toneladas para aproximadamente 71 milhões de toneladas. E para isso, estamos garantindo recursos. Para ampliar crédito e investimento, nós queremos atingir, no final do período, 15% de crédito e investimento para a agricultura e dar estabilidade, particularmente, para os preços do mercado interno. Como o Barelli disse, tem um papel muito importante nos salários e na antiga inflação. Então nós queremos incentivar a produção de arroz, de milho, de feijão e de mandioca. E queremos incentivar essa produção dando estabilidade de preço, estabilidade, inclusive, com relação à própria intervenção do governo, para que os agricultores tenham estímulo para aumentar a área cultivada e fazer pesquisa e aumentar a produtividade. Então essa é uma causa estrutural que nós tentamos resolver. E deve começar agora pela fixação dos novos preços mínimos para a agricultura? A ideia é manter esses preços mínimos para a agricultura, garantindo para o mercado interno uma plurianualidade desses preços. Essa que é a ideia do programa. O agricultor que planta feijão sabe que o feijão, este ano, assim como no ano que vem, como no outro ano, terá um preço estável. E assim ele poderá produzir como o produtor de soja produz. Porque tinha lá fora, agora tem menos, mas tinha lá fora a garantia de um preço estável. Eu gostaria de voltar ao problema da reforma administrativa. No mesmo dia em que se discutiu tanto se o governo ia fazer cortes substantivos na sua folha de pagamentos, o governo criou um Fundo Nacional de Desenvolvimento. Eu acho que seria interessante se o ministro Funaro pudesse nos descrever qual é a estrutura desse fundo, quantos empregados vai ter, qual é a diretoria desse fundo que vai gerir o dinheiro do empréstimo compulsório. Nós temos aquele exemplo da Itália, o IRI, que é uma coisa parecida com esse nosso FND, e é acusado por muitas pessoas de ser um gigante estatal na Itália. O que é esse nosso fundo? O fundo é extremamente pequeno, é um fundo que tem a administração muito reduzida, muito reduzida, vai utilizar os mecanismos de governo normal, as compensações entre empresas públicas serão feitas realmente ali no Tesouro. Eu acho que a estrutura vai ser extremamente pequena, porque nós vamos usar todos os mecanismos de governo. Quando ele precisar vender uma ação, ele usa o BNDES. Quando ele precisar realmente algo que seja necessário, utiliza o Banco do Brasil. Ele vai ser extremamente reduzido. Nós não vamos criar nada, vai ter apenas uma pequena secretaria, um número muito reduzido de funcionários e mais nada. Nós, como cotistas do fundo, que somos consumidores de álcool e gasolina, talvez fosse interessante descobrir com o ministro Sayad, qual é a perspectiva desse fundo. Esse fundo vai dar dinheiro ou não vai dar dinheiro? Vai conseguir pagar a correção mais 6% ao ano? Por quê? Ou igualar pelo menos isso? Primeiro, por força do Decreto-Lei. Ele tem um compromisso de pagar a correção monetária mais 6%. E segundo, porque ele vai ser aplicado no saneamento de empresas estatais e em novos investimentos. Vai contar com ações preferenciais das empresas estatais brasileiras, que muitas delas são muito rentáveis, tem procura na Bolsa. Portanto, isso tudo garante que esse fundo terá uma remuneração adequada. A sua cota vai ter uma remuneração adequada. Depois de 3 anos, tem obrigatoriedade de 25% dos dividendos das empresas que fazem parte do fundo. Porque nós todos vamos passar da posição de credor para a posição de sócio, né? Exatamente. Agora, eu gostaria de saber quais são as ações que estão nesse fundo. Quando eu chego num banco e compro uma cota de um fundo de investimento, o fundo me diz que tem ações A, B, C, D. O que é o portfólio desse seu fundo, ministro? Para saber se eu posso pelo menos ficar... Todas as ações do Tesouro... Essa vez tem Petrobras também, né? Tem, tem. São as ações do Tesouro preferenciais que nós podemos colocar no fundo sem que se reduza o controle que o Tesouro tem sobre as suas empresas. Agora, e essas empresas, assim, de rentabilidade mais discutível? Por exemplo, a Nuclebras, o governo poupou os cotistas do prejuízo da Nuclebras, é isso? É, a Nuclebras não é que ela tem prejuízo, ela não começou a funcionar, né? Portanto, é uma empresa que só tem despesa e não tem retorno. Ela não está no fundo. Agora, tem empresa no fundo que ainda não é de capital de guerra? Tem, sim. Tá certo. Agora, ainda na questão do fundo, qual é a vantagem do fundo agora para a administração financeira das estatais e por tabela para todos nós contribuintes? Ela não muda a administração financeira das estatais. Mas a montagem do fundo permite o aporte de capital para algumas empresas estatais, por exemplo, o conjunto de empresas Siderbras, que tem um programa de recuperação financeira, tem um programa de recuperação setorial igual ao do setor elétrico, e que poderá contar com aportes do fundo. Mas a administração financeira dela não se altera. Não é caixa único, não, né? Não, não, não. Tipo holding, assim. Não, não, não é. Não se trata disso. É um fundo das ações do Tesouro. E não um fundo de empresas estatais. É um fundo das ações do Tesouro. Mais uma pergunta para o ministro Sayad. Ela é do professor de economia da USP, Carlos Longo. Ele quer saber se o governo não está indo pelos caminhos mais difíceis, ministro. Vamos ouvir a pergunta. A minha preocupação é se essa forma de financiar o Fundo de Reconstrução Nacional através de um imposto, na verdade não é um imposto, é um empréstimo compulsório, mas que pode se converter no imposto na medida em que existe um diferencial entre o retorno desse empréstimo compulsório e o custo de oportunidade desse dinheiro, desse capital, se o cliente, se o consumidor fosse a um banco pedir esse dinheiro. A minha pergunta então é se não seria mais fácil financiar um fundo de reconstrução nacional através de um reajustamento nas tarifas das empresas que vão ser agora capitalizadas com esses recursos. Não, não seria mais fácil e nem sempre o governo encontra o caminho. Procura o caminho mais fácil e procura o caminho mais correto. Nós estamos no plano cruzado, nós estamos comprometidos com o congelamento. O congelamento é uma pedra fundamental do plano cruzado. Os empréstimos compulsórios que foram desenhados, eles também têm esse compromisso. E eles não são remunerados abaixo do mercado, diga-se de passagem longo. Eles são remunerados à taxa de mercado, tem a remuneração de mercado. Essa é a resposta. Estudantes de economia do Rio de Janeiro perguntam se o esquema anunciado hoje não estaria patrocinando uma certa desestatização das empresas do governo e, por tabela, uma desnacionalização via capital estrangeiro em bolsa. São dois pontos importantes. Primeiro, não está havendo nada disso. Primeiro, nós não estamos desestatizando, porque é um fundo onde tem ações do governo. Pode existir, sim, uma empresa que não tem mais sentido ficar com o governo e que seja privatizada. Isso vai acontecer. Já existe a lista, a própria CEPLAN tem trabalhado muito nisso. Algumas empresas serão privatizadas. O segundo ponto é sobre capital estrangeiro na bolsa. Nós não estamos permitindo que o capital entre no Brasil e saia do Brasil com um tempo determinado. Nós estamos permitindo que seja fundos igual ao fundo da Coreia, do México, que o capital vem, fica em definitiva aqui no Brasil. Uma poupança externa de um fundo de ações, portanto, é uma poupança que nos interessa. No passado, o Brasil sempre teve muito receio de que o capital estrangeiro viesse numa época boa e se retirasse exatamente quando o Brasil precisava de mais recursos. E este fundo que nós permitimos é simplesmente de uma poupança externa que vem para ficar. Agora, aqui ficando, quem administra a aplicação dela? Ele pode contratar um banco ou alguma corretora. É um problema do fundo com alguém que seja especialista no mercado aqui dentro do Brasil. Esse fundo pode concentrar o seu capital numa determinada empresa? Normalmente não, porque existem regras para isso. E o mercado, a importância desse volume de capital estrangeiro numa bolsa como a nossa é realmente pequena. A melhor expectativa ainda é muito pequena face ao movimento diário de uma bolsa dessa. Muito bem, até agora nós discutimos os meios. Dentro de um minuto vamos discutir as metas. Os objetivos... A poupança privada dos indivíduos e das famílias para financiar os seus projetos, o seu plano de metas, para não dizer o seu próprio consumo. A esse respeito, antes da discussão aqui no Globo Repórter Especial, do plano de metas anunciado agora à noite pelo presidente Sarney, o presidente da Confederação das Associações Comerciais do Brasil, a Mauri Temporal, entende que o descontrole de consumo não é apenas da população. E tem a esse respeito uma pergunta ao ministro João Sayade. Ministro Sayade, o empresariado do Brasil está realmente descontente com a ideia de que a Nova República esteja reeditando procedimentos passados de medidas da área econômica que afetam fundamentalmente a vida dos agentes econômicos, sem uma consulta à sociedade. E nós temos uma pergunta fundamental em relação a esse pacote. O governo, ao mesmo tempo que editou essas medidas, eu já expliquei temporal, acho que vale a pena repetir, nós não estamos tomando medidas sem consultar a sociedade. Não há forma de tomar esse tipo de medida, da mesma forma que o cruzado, sem que nós tenhamos que guardar sigilo até a última hora. Porque, no fundo, a informação desse tipo de medida acaba gerando especulação e movimentos na economia que atrapalham a medida. Isso precisaria ficar claro, eu acho que é um ponto que tenho certeza que todos devem entender. Quer dizer, é um problema político, é um problema técnico. É um problema, evidentemente... Possível. Evidentemente, não é técnico, é um problema da natureza das coisas. Não é possível nós ficarmos um mês a nos discutir se vamos implantar ou não um empréstimo compulsório. A gente fala, isso é uma discussão até um pouco filosófica, mas o sigilo não amortece o debate político necessário? Mas o debate político, nesse caso, ele atrapalha a medida. Porque a medida não vai ter eficácia, né, na medida de impérsimo compulsório. Só pode gerar especulação, estocagem, assim por diante. Junto com as medidas, no próprio decreto-lei do fundo, o decreto-lei afirma que os recursos do fundo não podem ser utilizados em despesas de consumo. E é importante falar sobre essas despesas de consumo. O governo brasileiro, nesse momento, o setor público brasileiro, gasta, além do que arrecada em seus impostos, em consumo, apenas 0,6% do produto. Portanto, e tem a promessa no plano de metas, que no ano seguinte, em 1987 e 88, nós vamos zerar esse déficit corrente. Nós precisamos de recursos para investimentos do setor público e do setor privado. Não há dúvidas sobre isso. São investimentos em energia, em aço, em transportes, lá da infraestrutura. E gastos que serão, são gastos a fundo perdido, que serão, portanto, do orçamento, no apoio à alimentação, saúde e nutrição. Quanto à eterna preocupação correta de toda a opinião pública com os gastos exagerados do governo, para isso nós temos que reformar o setor público. Essa é a proposta do governo e essa é a proposta da qual o governo não vai fugir. Ele tem consciência que para construir uma grande nação, para construir uma nação moderna, nós precisamos combater a pobreza, erradicar a miséria, e nós falamos de erradicar a miséria porque acreditamos que vamos poder erradicar a miséria no ano 2000, temos condições técnicas e morais para isso.